Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal falando de Uber Pessoal, eu já falei com vocês inúmeras vezes, não foi uma vez, nem duas, nem três Foram inúmeras vezes, para quando vocês forem cancelar uma viagem Apenas, única e exclusivamente, cancele a viagem Não fica dando explicação para o passageiro O colega acabou de me mandar aqui uma mensagem Onde ele foi buscar lá o passageiro Quando ele avistou, eram duas pessoas que estavam bebendo Estavam com o copo na mão, bebendo Então ele parou próximo dos passageiros e falou Olha, não posso levar vocês, porque vocês estão alterados E eu não posso fazer isso, eu não vou colocar vocês bebendo dentro do meu carro Então, ele foi embora, tudo bem, foi cancelada a viagem O pessoal ficou muito bravo com ele lá Falou que ia reclamar na plataforma e foi embora Ele continuou trabalhando, trabalhou o dia inteiro No dia seguinte, ele pegou o carro para trabalhar Quando ele foi ver, estava excluído da plataforma Fez a ligação normal para a plataforma Foi mesmo banido Foi lá na central da Uber Isso daí tudo pela Uber Foi lá na central da Uber Foi banido E você sabe o motivo pelo qual ele foi banido? Ele foi banido por homofobia Exatamente isso que vocês estão ouvindo Aqui é ruim de entrar, porque a entrada da minha casa não está muito legal não Então ele foi excluído da plataforma Segundo a própria Uber Por homofobia Porque aquelas duas pessoas que estavam lá Aguardando a viagem Reclamaram na plataforma Que ele não quis levar por ser homofóbico E ele teria falado isso para os passageiros Eu confesso para você Que eu jamais acredito que ele teria falado isso para o passageiro Agora com relação a bebida, tudo bem Isso daí você só põe no seu carro Quem você acha que deve colocar mesmo E lhe compete você cancelar a viagem Principalmente por esse motivo O pessoal ainda estava bebendo com o copo na mão Então ele cancelou e tudo certo Só que agora a Uber está alegando Que ele cancelou a viagem por homofobia Então aquilo que eu sempre venho falando para vocês Vai cancelar uma viagem Não precisa explicar para o passageiro que você vai cancelar Se você avistou ali Você deparou com aquele problema visual Esse problema é visual Inclusive já aconteceu comigo Eu passei direto Quando eu vi, eles estavam na porta do bar O endereço era um bar E quando eles me viram Eles já acionaram Pelo menos duas pessoas já deram com a mão Aí o que aconteceu? Eu simplesmente passei batido Como quem não quer nada Como quem não fosse eu E aí entrei na primeira direita Sempre aquele macete Entra na primeira direita É num local que eles não possam te ver Para não ir atrás e não ficar te xingando E você vai ficar nervoso também Então não A primeira direita Entra, vai lá e cancela Se você não quiser esperar os cinco minutos Eu acho que até poderia esperar os cinco minutos Porque é um absurdo O passageiro pediu um Uber Eu nunca faço isso Eu trabalho com Uber E eu também pego Uber Eu sou passageiro Eu fico prontinho Alinhadinho Certinho para pegar um Uber Inclusive mando lá a minha localização Agora, o passageiro não Ele acha que o motorista é o que? Né? Alguns passageiros Não são todos Mas alguns passageiros Acham assim Meu chofer está chegando E vai fazer tudo o que eu quero E aquilo que eu falo para vocês Vai cancelar Simplesmente cancela E tchau Pronto, final Vai para outra viagem E pronto Estou sempre falando isso E eu acho que eu vou sempre falar Porque tem muita gente ainda Que está dando ciência ao passageiro Que não vai levá-lo Ou como você acha que o passageiro vai reagir? Você chegar nele e falar assim Ó, não vou te levar Por mais que ele esteja errado Então, gente É visual Conseguiu notar Dali Aqui, ó Você já está vendo Que o passageiro É novidade Que ele é problema Você cancela Faz de conta que não é nem você Que não é nem seu carro Deixa ele asubiano Gritando Esperneando Entra na primeira direita Cancela a viagem Vai para outra E ponto final Ponto final Pelo menos Você não vai abrir a chance De ele falar Que conversou com você E você por algum motivo Você quis cancelar E lógico que esse passageiro mentiu Eu tenho certeza Que esse passageiro mentiu Porque o motorista Não vai ficar falando essas coisas Eu não posso acreditar Que um motorista Vai ficar falando Ó, não vou te levar Porque eu sou homofóbico Ele não vai falar isso Entendeu? Mas a pessoa lá Alegou E é como que eu falo O princípio da justiça Para Uber não existe A balança da Uber Só tem um lado Né? Que é o lado Que ela acredita no passageiro Esse lado aqui Do segundo peso Não existe Qual que é o símbolo da justiça? Não é uma balança? A balança o que que é? Tem que pesar os dois lados Mas isso não existe Para Uber E aí o motorista Que lógico, né? Que sente isso É, eu já orientei ele aqui É, isso aí é ação na justiça A ação na justiça Ele vai ganhar Com certeza ele vai ganhar Porque é um absurdo O que a Uber está fazendo Ao excluir motoristas Porque ouviram passageiros Tá bom, gente? Então esse é o recado de hoje Tá ficando grande aí o vídeo Peço desculpa para vocês Mas é isso aí Tá bom? Então, cancele Sem falar motivo Sem explicar Simplesmente cancela E vai embora Um abraço Fique com Deus Se você gostou do nosso vídeo Deixa um like Se você gosta do canal Falando de Uber Se inscreva E ativa o sininho também E compartilha Com seus amigos aí Nos grupos Para que ajudem O maior número de pessoas Possíveis Um abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo